Veloz, vai pra cima na marcação, vai passar o lateral, ele deu um bolão pro Júlio Rusch, na lateral da área, atirou cruzado, Wagner! Vai pra bola, o Patrick Alain faz o levantamento, a bola sobra, o tiro pro gol, afastou a defesa, rebatida pra fora, escanteio! Direito, tem homens caídos ali, mas o jogo segue, boa bola, o tiro de primeira, segura o goleiro Dalton! Terça paciência, Luiz Paulo toma em bola na área! Cabeçada! É grande, joga daqui a pouquinho, opa, a bola tá ruim, dividiu o Rafael Vaz, sobrou o Botafogo! Gol! Dudu para o Botafogo! Numa saída de jogo confusa, atrapalhada do Náutico! A bola ficou longa demais pro Rafael Vaz! Aí ele tenta, num carrinho, salvar, não consegue! E o Botafogo sai na cara do gol, Wagner abandona a meta, desesperado lá pra fechar o ângulo! Dudu manda pro fundo do gol e abre o placar dos aflitos! Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Náutico 0, Botafogo 1, gol do Dudu! Aí toda a comemoração do Dudu, abrindo o placar, fazendo o primeiro gol da Copa do Nordeste 2024! Você tá vendo o lance de novo? O Júlio Rusch dividiu com o Rafael Vaz e a bola sobrou pro Dudu! Aí ele mandou pro fundo do gol! É o Igor Pereira, né? Foi o Igor Pereira que tava ali na recomposição! Dudu é o nome do gol do Botafogo! O tempo aí, tem uma confusão! Jogadores do Náutico envolvidos, empurra, empurra! O Paulo Sérgio é o mais revoltado! A polícia tá ali pra fazer uma proteção, né? Com inseguranças! É... Os torcedores do Náutico estão ali revoltados com algum atleta do Botafogo! E continua esse empurra, empurra aí! A turma não deixa disso, tentando resolver! Esquentou o clima nos aflitos! Luiz Paulo tá ali, também trocando empurrões! Bom, alguém aí não gostou de alguma coisa que foi dita, viu, Antônio Gabriel? Pro Marco Júnior, limpou pra bater, linda bola! O tiro e bola desviada, vai pra fora! Jogada aqui no grande círculo! Outra passagem agora pro Júlio César! Ganhou a dividida, Júlio! Entrou na área, atirou na segunda trava! Lugou contra quase! Escanteio! Lá pro Náutico, tá buscando gol de empate, partiu Rafael Vaz por cima! Tiro de meta para o Botafogo! Juntos do segundo tempo! Lateral cobrado! Vem pra entrada da pequena área! A bola tá viva! Luiz Paulo arriscou, mandou pra fora! Marco Júnior! Tentou a devolução! Cruzamento do Júlio César pra área! Cabeçada! Segura o goleiro! Júlio César! Saiu na cara do gol! Esperou! Cortou! Trouxe pro pé direito! E agora? Vai tentar o quê? Colocou na pequena área! Que defesaço do goleiro do Botafogo! Goleiro! Júlio César!